Em Governador Valadares, um homem foi preso e mais de 30 barras de maconha foram apreendidas durante uma ação da Polícia Militar na tarde de hoje. Segundo a PM, o suspeito disse que guardava o material para outra pessoa e em troca receberia mil reais. As barras de maconha estavam dentro de um saco plástico e os outros entorpecentes em uma mala de viagem. A ação da Polícia Militar foi em uma fazenda às margens da BR-381, no bairro Vitória. Havia uma fazenda onde o caseiro estava guardando uma grande quantidade de drogas e ele estaria distribuindo essas drogas. Então já há alguns dias estava havendo um monitoramento do local, foi visto esse movimento, essa movimentação típica de tráfico de drogas. Na data de hoje foi avistado ele transitando, levando materiais que pareciam ser barras de drogas. E diante dessa confirmação da realização do tráfico no local, nós fizemos o cerco desse imóvel. Foi por meio de denúncias anônimas que os materiais foram apreendidos e o homem foi preso. Segundo a polícia, ele contou que guardava os materiais para outra pessoa e em troca receberia mil reais. Ele não possuía passagens criminais. E que ele estava com problemas financeiros e com uma pessoa a qual ele não quer falar o nome, questão de segurança dele, teria oferecido a quantia de mil reais para guardar esse material lá na fazenda. Aí ele franqueou o acesso. No total foram apreendidas 32 barras de maconha, pesando cerca de 22 quilos, 2 quilos de crack e cerca de 300 gramas de pasta base de cocaína. Todos os materiais e o homem de 23 anos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. A polícia militar reforça a importância da denúncia anônima e repassa algumas orientações. A gente tem recebido várias denúncias de que alguns traficantes estariam utilizando de pessoas que não são conhecidas para estar armazenando esse material. É interessante a população continuar fazendo esse tipo de denúncia, que a polícia faz o acompanhamento e constatando o estado de flagrância do crime, a gente procede a abordagem e a prisão do indivíduo. A pessoa, apesar de estar passando por uma situação financeira complicada, a orientação é para que ela não realize esse tipo de atividade, porque ela pode ser presa e vai ter um prejuízo muito maior.